E como diz o Sr. Presidente da República hoje, devem estudar o dossiê da FTP. Por isso, neste momento, agradeço o vosso apoio, num dia em que está um sol maravilhoso e que fizeram uma opção, não foram para a praia e vieram dar aqui esse apoio. A todos nós.